Bom dia! Hoje vamos acompanhar o trabalho de quem limpa a nossa cidade. Todo dia de manhã, como é que você encontra a cidade na hora que você chega? A cidade não está limpa não. Todo dia ela está suja? Olha lá, a mulher chegou. Só pode ser ela dirigindo um caminhão desse tamanho. Guerreira. Temos dois times reunidos aqui, não é isso? Esse aqui é o pessoal do caminhão do Jurandir. Caminhão da Sandra. O que é essa coleta domiciliar? A domiciliar é a coleta do lixo de casa que você tira de casa. O que a gente vê de casa, quando vocês estão trabalhando, passam perto da casa, vocês conversam muito gritando com o motorista. Tem que ser, né? Tem que ser. Comunificativo, né? Tem que prestar atenção no trânsito, nos companheiros, no caminhão, no motorista. O que vocês falam geralmente? É subir? Tem algum código? É, eu subi e pedi para esperar para ela ir embora. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Que alegria da gente. A gente repara muito que vocês são muito alegres, né gente? É uma risaiada, uma gritaria. De onde é que vem isso aí? Mas tem que ser, porque se não for, você não consegue fazer o serviço. É muito bom trabalhar na coleta. Você gosta? Gosto. Por quê? Porque a adrenalina é boa. Eu preparo o físico. É pegando peso, subindo, descendo? É, sempre. É um exercício físico, não é? Você dirige procurando o lixo, né? Onde é que está o lixo? Seu olhar é esse, né? É, porque se tiver um monte muito grande, aí eu já dou uma paradinha. Pra dar tempo deles jogarem o lixo pra dentro. Mas quando é pouquinho assim... Você não dá mole, não. Você vai indo e deixa eles correndo. Isso que vocês estão vendo aqui, eles estão num ritmo lento pra gente poder acompanhar, a gente poder filmar. O normal deles é mais ágil ainda. Ele que me falou, falou, vocês não estão segurando a onda. Estou chocada. Aí o rapaz falou assim, não, não corre não que você vai matar eles. Aí eu virei e falei, não, mas eles gostam que mata mesmo. Eles gostam que correm? Gosto. Se você não correr, meu filho, uma turista não é boa não. Mas não é que a gente corre tanto, né? Porque assim, é diferente, né? O tempo que você está lá e... Também quanto mais rápido recolher, mais rápido termina, né? Mais rápido. Que agilizar. É isso mesmo. É, mas eles querem acabar, meu filho. Eles querem ir embora pra casa e acabar. Aí, ó, já está chamando a atenção aí. Tá na hora, já? Ê, Sandrinha! Nós estamos atrasando o serviço aí. Esse é meu fã. Nós estamos atrativos. Esse aí é apilhado, né? Nossa! Então vamos embora. Então vamos continuar. Quem que é o atleta aí que me fala que é um atleta? Você é atleta mesmo? Eu participo de corridas, né? Maratona? É. Nossa senhora! Eu trecho até umas medalhas aqui que eles pediram para trazer as medalhas. Ele resolveu seguir o esporte aí, mas vocês todos são atletas. Quantos quilômetros vocês andam e correm aí por dia? Nosso trecho tem uns 17 quilômetros, né? 17. E o outro é 15. Uma curiosidade que eu sempre tive. Vocês sentem o cheiro do lixo ou já acostumaram? Nós já estamos acostumados. Do início a gente sente, né? Tudo na nossa vida tem um começo. Mas quando você costuma aquele projeto, aquilo que você faz, você não sente cheiro mais. Então o seu organismo, a sua danina já está acostumado com aquilo, né? Só a gente se acostuma quando a gente tira férias, né? Agora o gari novato deve sofrer com o cheiro. É o motorista. Geralmente eu treino muito motorista. Quando vai entrar no lixão... É mesmo? E a gente não sente nada. No início passa mal. Agora vocês não sentem? Não. Não. É, o organismo é sábio. Você mesmo pega a cachorra derretendo assim. É mesmo? É igual muitas pessoas falam assim, ah, o lixê. Eu falo, a gente não somos lixeiro. A gente somos coletores. Porque o lixo, quem fabrica o lixo são os moradores. Eles tiram o lixo de casa para pôr para fora. Então a gente passa recolhendo, limpando a cidade. Para tirar o mau cheiro das portas de casa para descarregar no ativo. É isso que a gente faz. Eu gosto de lixo de lixeiro, sabe? Os meninos quando passam e saem da escola. As crianças. A criança é uma coisa. A criança fica encantada com vocês, não fica? Tira a foto com a gente. Tem uma menininha, ela deve ter uns 6 anos. Todo dia ela fica na porta esperando o menino ir lá e bater na mãozinha dela. É mesmo? Que bonitinho. É, bacana demais? Um monte de criança e gente. É. Toda vez que eles passam vem com eles, vem correndo. Vai dar tchau? É. É alegria, né? Tchau, meus bebês. Tchau, Guilherme. Um bom dia para vocês. Tchau, criançada. Tchau. Deus abençoe vocês aí, tá? Tchau. 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 fala, é gostoso demais. Ela fala assim, bom dia, Deus te abençoe, Deus te guarda, tenha um ótimo dia, um dia abençoado. Ele é o conquistador, né? Deve te dar trabalho. Teve algum momento que você sentiu vergonha do seu trabalho? Porque hoje eu vejo que todos vocês sentem muito orgulho, você sabe da importância, né? Não, quando eu comecei eu senti vergonha muito, porque eu era jovem, quando eu entrei, eu entrei com 18 anos. Aí, na juventude, você sabe, né? A gente quer saber de custição, as menininhas, tal, isso, coisa tudo. Aí eu vi os pessoal na rua, abaixava a cabeça, quase morria. Mas hoje não, hoje é gratificante, eu levanto a cabeça, pode ser, ele vem trabalhar. Já, eu gosto muito e pretendo aposentar. É mesmo? Nessa função. Como garim. Como garim. Você tem noção da importância do trabalho de vocês para a cidade, para o funcionamento da cidade? Olha. Meio ambiente? A cidade para. Que nem teve uma vez que o pessoal fez uma greve aí, eu não sei quanto tempo durou. Uma semana. Uma semana, né? Deu, tipo, mais ou menos, um colapso na cidade, né? Outra coisa importante aqui, que vocês podem me ajudar, o horário de colocar o lixo para fora. Porque tem bairro que tem coleta a noite, é oito horas da noite, e aí de dia é oito horas da manhã. Tem gente que não segue o horário, e aí dá problema, né? Porque tem bicho que mexe no lixo, qualquer coisa. Aí o caminhão passa, o lixo fica para trás, vem um cachorro, rasga, vem a chuva, vai tapar os moeiros, aí é a sua sequência. Então tem que seguir o horário, isso que é importante. Com certeza, é muito importante. O que vocês vão achar no lixo, assim, de curioso, hein? Dinheiro. Dinheiro? 600 reais. Eu também já achei. Nossa, que maravilha. Ouro. Ouro? Corrente de rolo, isso, colar. O veneno já jogou 3 mil reais no meu caminhão também, já. Só que não achou. Ele misturou, né? É do lixo. Aí depois ele foi atrás e falou, gente, meu dinheiro foi pro lixo, aí ninguém achou, não. Eu achei um notebook novinho. Aí depois eu achei um revólver, calibre 38 e uma quadrada e foi e joguei no coxa. Mas tem que não ir pra casa, não. No Natal, eu sei que lá perto de casa, pelo menos, os caras passam gritando, ó, Papai Noel dos lixeiros, não é assim? E aí todo mundo desce, entrega alguma coisa. Deve ser a época que vocês mais ganham coisa, né? É a menor época do lixo. É a peça do lixeiro. Ó, gente, eu vou ter que abandoná-los no meio do expediente aí, que eu vou acompanhar agora a galera da barrição. Ah, tá tão gostoso. Ah, tá divertido. Mas o tempo é curto e vocês correm muito, né? Não, nós não corremos ainda, não. Fabiane, eu tô vendo que as vassouras são recicláveis, né? Feitas de garrafa pet. Antigamente era de palha, né? Eu lembro quando eu era menina. É, mas já tem um tempo que a gente deixou de usar isso. Mais resistente, né? Isso. E aí a vassoura, cada um tem a sua ou não? Cada um tem o seu material de trabalho aqui. Você reconhece a sua, o som de bater o olho? Reconheço. A minha, por exemplo, tem essa marca. Esse é o marquinho e fica a minha luva aqui em cima. Você varre a sua própria vila? Sim, eu faço a coleta, faço tudo aqui. Aqui o horário é flexível. O almoço a gente pode ir na casa da gente, pode voltar pra trabalhar. Isso é muito bom o horário. Todo mundo então te conhece aí na vila? Todo mundo. Seus braços devem ser fortes, né? Ganhei uma forcinha nesse braço. E por causa do movimento repetitivo, né? Então a gente tem que... Você varre sempre com o mesmo braço ou varia o lado? Não, varia um pouquinho assim, um pouquinho assim, né? Que tem que... Pra revezar. É, revezar. Então vamos lá? Você quer ajuda pra levar pra eles? Que a gente vai encontrar com eles lá fora, né? A turma de Gariça vai limpar a vila. Como é o nome dessa vila? Vila Polônia. Vila Polônia. E aí limpar significa também... Capina, coleta, varreção, coleta de resíduos que dá dengue, plástico, limpeza de bueiro. Onde você vai, você é respeitado, né? Esse uniforme laranjinha, ele impõe respeito, né? Aí eu tenho orgulho do meu emprego, porque a gente trabalha com a limpeza, né? A gente tá fazendo o nosso serviço e tá ajudando o meio ambiente também, né? Pra as pessoas terem uma ideia, se a gente pegar a Praça 7 aqui em Belo Horizonte, né? Que é a praça do centro da cidade. Ela é varrida quatro vezes ao dia. De tanto lixo que tem no chão. É muita coisa, né? Sim, onde tem comércio é as áreas mais sujas que tem. É mesmo? Isso, porque parece que não existe lixeira, né? E eles jogam no meio da rua. Tem gente que vê o nosso valor aí, que nós tá na luta, Que dá o valor, não suja não. Agora tem gente que faz propósito. Eu acho que devia ter mais respeito, porque eles falam assim, Ah, eu pago, eu tô pagando vocês pra trabalhar, né? Vocês têm que limpar mesmo, eu tô pagando. Todo mundo paga, né? Você também paga. Graças a Deus. Ó, eu já percebi como é que é a organização de vocês aqui. Vocês vão varrendo, fazendo uns montinhos assim. Aí você chega com o saco, faz aí pra gente ver. Como é que é que você pisa assim? Eu achava que usava pá, nem usa pá mais não, né? Não, na rua é obrigado a usar pá. Na rua eles não aceitam que façam isso. Na vila pode? Na vila pode, porque o trânsito é menor, né? Quando chove, vocês trabalham do mesmo jeito? Trabalho é do mesmo jeito. Aí é capa de chuva, né? É, capa de chuva. E varra e coleta, tudo normal. Varra e coleta. Agora são quantas horas? Às 10h30, né, da manhã? Não, agora já são 11h. 11h? O horário de almoço seus é qual? 11h30. Então tá na hora, né? Tá na hora. Vou deixar vocês almoçarem, então obrigado, viu gente? Foi ótimo acompanhá-los. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho